Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Factory versão 0.17 E bom pessoal, se vocês gostam desta série já deixem o vosso like e partilhem com as vossas amigas nas redes sociais E se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal para dar aquele apoio que todo youtuber gosta Bem, é pá, é a quinta vez que eu estou a fazer esta intro, mas pronto, vamos lá Já está, no último episódio, inclusive, vamos lá para o jogo No último episódio, estivemos aqui a fazer os refinamentos do petróleo pesado e do petróleo leve Porque, pronto, estava a gerar uns problemas isso aqui E com certeza pessoal, finalmente a gente chegou, chegámos nos 100 subscritores ou inscritos Mano, eu só estava inscrito há um bom tempo, para ser sincero, desde o ano passado Mas, pronto, só agora é que alcançámos, mas agora, mano, agora é rumo aos mil Então, não é porque chegámos aos 100 que vocês devem parar de inscrever-se, são novos É para continuar, mano, aliás, é para ser ainda mais Mas, bom, voltando agora para o jogo mesmo, de facto A gente está a ter problemas militares, foi isso que eu falei no último episódio Hoje a gente vai fazer o que é esse difícil militar Pois é, pois é, pois é, já estou-me a lembrar do que é que a gente tem que fazer neste episódio Ou melhor, do que eu tenho que fazer Espera, está a acontecer alguma coisa aqui com a produção de minério? De ferro Parece que reduziu Oh, está a falta a eletricidade Agora que eu reparei nisso Está a falta a eletricidade Inclusive tem munição aqui Eu acho que tem munição por aqui Nesta região, porque eu não trouxe munição Vamos por assim E mais um aqui Pronto, pode ser Vamos para aqui então As munições E tirar elas Pronto Agora Eu preciso também de mais esquizos de reparo Porque os meus robôs já estão a levar todos os meus esquizos de reparo E vamos começar a colocar estas munições Nas turrets Inclusive nas que já existiam também Precisamos do máximo de munição possível Eu espero que os Byters não destruam Na verdade O ideal seria eu construir um baú Se bem que será que os Byters não vão mirar no baú Não, porque o baú não gera punição e não ataca eles Então provavelmente não vão mirar no baú Então o ideal é eu fazer aqui Uma mecânica Para abastecer automaticamente por baú As torres de munição Inclusive a gente vai ter que fazer a torre a laser É por isso que eu quero fazer o O 15 de dificuldade militar Ele é necessário para fazer a torre a laser Ok, mas eu já percebi que a gente está a precisar de energia elétrica Ou talvez não Então porquê que isto está a produzir tão lento Tipo, ainda tem o quê? 900 mil de De minério aqui Ou seja, ainda tem bastante coisa aqui De minério E não Não é suficiente Eu acho isso um bocado estranho Mas pronto Vamos lá Voltar lá para o base Para o mesmo BUS E fazer o 15 de certificado militar Vai ser Acho que vai ser lá na área onde eu fiz o 15 de certificado 3 Bom, o que é que precisamos para o 15 de certificado militar? Munição Que a gente já tem Então é só transportar pelo BUS Também temos Também vamos precisar de granada Bom, granada 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 Usa carvão E placa de ferro Ok E mais o quê? Vamos precisar de muro também Ok, o muro vai ser uma coisa mais complicada Porque esta mina da caixão de pedra aqui em cima é bastante, é pouco Não, mas talvez seja suficiente aquela mina ali É que eu não estava muito afim de ir buscar aquela mina lá em baixo Ok, deixa-me tirar estes postes Eu vou transformar isto aqui tudo Assim Pronto Bem melhor assim Estes postes ainda são os postes antigos da Da antiga linha de produção Ok, a gente inclusive tem bastante munição aqui Depois tem que ser levada Daqui para fora Eu vou transformar Eu vou transformar estes baúes todos em Todos em Qual é este aqui? Cherst Que sinceramente não sei o que significa Deve ser um baú Um baú de estoque Um baú para Para armazenar as coisas Ok, eu preciso de queira de segurança avançado Está faltando segurança avançado Porquê está faltando segurança avançado? Está faltando cobre Ah, pois é A gente estava a ter uma crise de cobre Pois é, pois é, pois é Por causa que a nossa produção de placa de cobre é bem baixa Tá, então a gente vai ter que começar com isso Oh, meu Deus do céu Já estou a ver que não Não sei se vai dar para fazer o kit Não, vai ter que dar sim Calma, pessoal A gente ainda vai fazer o kit Neste episódio Só tem o seguinte Que Eu também não vou ter cobre Eu não vou ter cobre o suficiente nesta mina Putz, grilhem Isso significa que eu vou precisar de Isso significa que eu vou precisar de Bastante de cobre E tipo, a munição Que a gente vai usar para o kit Significa que eu militar A munição vermelha Usa 5 placas de cobre Cada uma Oh, oh Oh, oh Os bates nos destruíram Acabou a munição Não, não, não Putz, grilhem E agora? Vou ter dado a disparada aqui atrás Putz Se aquele bichão azul vire em mim Não, não Os robôs, não Mota o bicho Mota o bicho Mota 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 logo esse bicho Mota logo esse bicho Mota logo esse bicho Não, não, não desgraçamos enfim,audimos pescar as munições daqui vamos tirar as munições daqui e levar para la antes que o que aconteceu a frente dos nossos olhos aconteçam novamente... Aquilo bicho é muito resistente o mordedor Nível 3 é muito resistente pessoal, é muito resistente à munição Eu preciso justamente ficar em militar É que eu não quis saber do militar durante um bom tempo e agora... Como é que estou a pagar um bocado o preço disso? Também tenho 2 carros aqui mano, 2 carros Eu vou deixar um carro aqui Ocupa espaço Oh já começou o ataque, oh meu Deus do céu Bom, pelo menos agora tenho... Tenho munição e tenho technology, então isto não vai acontecer outra vez Para lá, para lá rapidamente Poxa agora são 2, agora sobrevivem ainda mais Não interessa, é só a gente vir aqui e fazer... Uma linha... Assim E a 3 para aqui Ah não, já estão morrendo para... Para aquela torch, ok Mas mesmo assim esses Byters resistem muito Mas acho que vou ter que fazer uma camada nível 4 do mundo Nível 4 Bom, então vamos só deixar os Byters... Os Byters, é, os Byters vão reparar as coisas Os robôs, repara, repararem as coisas Ah, preciso assim como os destes Tá, isto aqui também é inútil É, 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 é aquela situação... O problema aqui, é tipo cuspidores, porque este lado aqui não tem cuspidores O problema é esta base aqui Acho que eu vou matar aquela base mano Tipo... Dá para matar aquela base na boa Bom... Não na boa né, porque esses Byters azuis estão muito fortes Um By munição, rápido, 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 rápido E agora é repara a torch Repara a torch Pronto Ok, agora vamos, vamos ir aproximando As torreds Mais perto da base E já vai matando tudo Mesmo assim mano Eu acho que tipo... Os... Os Byters Azuis Como eles não aparecem com muita frequência Até que não é um problema tão grande O problema é quando aparece tipo um deles Já complica muito a situação Vamos pôr tipo aqui a frente Assim Pronto Agora só preciso esperar que este aqui venha para trás Matar aquele meu cão ali Pumbas Matei-o Agora só falta matar a base Pronto Mas vocês veem também que de... Que os Byters azuis Os 3 O nível 3 Os mordores nível 3 Eles não aparecem com tanta frequência Eles ainda não são muito frequentes Mas... Eu sou um problema bem sério para a nossa defesa Bom, vamos reconstruir os Torreds A linha de Torreds mais ou menos como estava... Não estava má? Tipo... A linha de Torreds não estava má A coisa é que já estava sem munição e... E... E não havia como parar os Byters Tá, inclusive vou deixar aqui um baú perto Tipo... Não vai ser a mesma coisa... Esta coisa aqui do baú não é necessária neste caso Porque... Aqui não há Byters cuspidores e... Os Byters eles não conseguem chegar nas Torreds Então como eles não chegam nas Torreds É só a gente aumentar a camada de muros E os Byters passam por aqui nunca Na verdade... Muros é sempre mais para empatá-los Porque uma hora ou outra eles passam pelo muro Isto é para empatá-los Mas também a camada nível 4 Daqui a pouco estou a construir uma camada nível... Nível 70 Tenho tipo 70 camadas Ok... Depois também tenho que fazer esta parte da pedra E... Do cobre... Meu Deus... Só manda muita coisa para ser feita Só que o cobre... Esta mina de cobre... Não... Não é mais o suficiente A gente precisa de uma nova mina de cobre Que está ali em cima Ou 2 milhões e... 400 mil... Ou eu se calhar... Pessoal... Eu acho que vou fazer um rush no... Mesmo sem cobra... Eu vou fazer um rush no... No circuito... Só para a gente conseguir pesquisar a torre a laser Ou conseguir fazer uma boa defesa Aí fortifica as minhas defesas por aqui E a gente ataca... Bases que estão perto daqui Porque eu tenho a certeza que vai aparecer um monte de bases aqui À volta... Nesta mina de cobra Quer dizer... A gente também tem esta aqui... Mas... Hum... Pois é... Também temos uma mina de cobre bem aqui em baixo Que podíamos pegar um trem Daqui até aqui acima Traze-lo cá para cima E que será talvez até bastante eficiente Ah... Tá... Vamos lá deixar os vovós aqui levarem o cobre e o ferro Porque eu estava em excesso Estava em excesso... Já não estou mais em excesso Porque agora já me livrei daquela quantidade de munição Tá... Mas vamos lá... Então... A quinto científico militar... Precisamos... Vamos primeiro já construir a posição do quinto científico militar Inclusive... Pera aí... Não existe uma construção de máquinas de montagem ali no... 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 Grande bullprint do Seto Oliveira Inclusive sim... O Seto Oliveira já me... O Seto Oliveira já me mandou... Ah... O novo bullprint dele Mas por enquanto... Ainda não é necessário Eu vou manter... Eu vou deixar o bullprint... Ele já está construído aqui Eu vou deixar ele assim... E depois eu... Se eu quiser eu mudo o que está aqui Bom... Mas onde é que está as máquinas de montagem Que é o que eu estava à procura Está aqui ó... Estão aqui as máquinas de montagem Porquê é que não está a ser construída? Porque está... Com o limite todo para zero Ah... É por causa da central Pois é... Eu já tive a discutir isso no... Não sei se foi nos comentários aqui do... No Youtube pessoal... Mas... O Seto Oliveira teve a me falar Que ele programa isto Como uma central de distribuição Só que como eu já mudei aqui a logística Eu acho que vou mudar tipo manualmente Um por um Deixa eu ver... Onde é que está... Tipo essa central Tipo... Onde é que... Onde é que é reunido a central disto tudo? Não é... É um pouco mais para cima... Mais para cima ainda... É tipo lá em cima... É que tem tipo alguma máquina... Alguma coisa para programar ela... Até aqui para aqui em cima... Não... Tipo eu não estou a ver... Onde é que fica a central... Onde é que fica um ponto... Onde tu comandas todos os... Todo... Tudo... Onde tu comandas todos os baús... Tudo limitado por uma certa quantidade... Só que eu não quero uma certa quantidade... Para todos os produtos... Eu quero ir variando... Pronto... Estamos por aqui tipo... Uma máquina de montagem... Vamos por... Ah... 100... Pronto... Máquinas de montagem... Já vai começar a produzir... Pronto... Ok... Então agora tem tipo... 17 máquinas de montagem... O que já é alguma coisa... Vamos agora pegar o nosso carro... Ah não... É já aqui em cima... Ah... É já aqui... A produção de... De ciência... Aqui em cima fica a produção de ciência... Então a gente vai para a produção de ciência... Que é onde são produzidos os kits... É onde é produzido tudo... Inclusive... O... Circuito... O... 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 Não está a ser produzido... Por algum motivo... Não há circuito avançado... Então se calhar... Eu já vou deixar aqui... A fazer... Tecnologia de torres a laser... Ou a torres a... Ou a torres a laser... Não usam... O... O... Não tenho a certeza... Vamos ver... Não... Não usa... Então a gente não... Tem a necessidade de... Poupar... Kit Científico 3... Ah... Tá... Então... Vamos construir aqui... O... Kit Científico Militar... Bom... Ele precisa de... Quantos itens mesmo... Kit Científico Militar... Precisa de 3 itens... Então... A gente... Tecnicamente... A gente faria assim... Oh... Assim... E assim... Pois... Ok... Não sobra... Espaço... Hum... Quer dizer... Eu também podia fazer... Eu também tenho uma... Eu também tenho uma outra ideia... Eu podia... Fazer o seguinte... Eu podia vir aqui... Podia cruzar... As... As esteiras... Aqui no meio... Com os dois itens... Hum... Se bem que cruzá-las... Não sei se vai ser uma possibilidade... Pois... Porque tinha que ser para cada máquina de montagem... Hum... Pois então... Não sei se é possível a gente fazer... Ah não... Também posso usar... Hum... Uma das esteiras como despejo... Não... Mas o ideal que eu vou fazer assim... Ó... Fazer o... O básico... Fazer aqui ó... Duas esteiras... Deste lado... Só que é só para ter este espaço... Deste lado aqui... Por causa da linha de ferro... Ah... Pois... Epá... Se eu conseguisse colocar num espaço... As duas esteiras que eu preciso... Eu podia... Hum... Eu podia fazer assim ó... Eu podia colocar... Aqui... É uma máquina de montagem... Não... Mas depois de não separar espaço para os insessores... Então já sei... Então já sei... Hum... A gente pode despejar... Os... A gente pode despejar... O... O que é científico militar... Na... Na esteira... Aqui... Do... Que é científico 3... E aí... Eu podia... Eu despejava... Eu despejava nessa esteira... E aí lá em baixo eu separava... Como eu fiz aqui com... O que é científico 2 e 1... Com o 1 e o 2... Então... Passava aqui duas esteiras... Colocava aqui as máquinas de montagem... E colocava aqui a outra saída... De que científico militar... Inclusive... Que científico militar demora... Tanto... Nossa... Agora que eu vi... Mano... Olha o tempo... Mano... O tempo... Olha o tempo que demora para fazer um que científico... Ah... 3... 24 segundos... Isso é... Isso é... Esse é o que científico mais... Mais demorado para ser produzido... Então... Eu vou precisar fazer uma linha... Absurda... Para ele... Tá... Mas é... Então é assim... Ah... A gente vai colocar aqui umas 12... Tro... Umas 12... Umas 12... Umas 12 máquinas de montagem... Para fazer o que é científico militar... Então... Aqui o que é científico militar... Aqui também... Temos o que é científico militar... Ah... Inclusive... Eu poderia estender isso até aqui acima... Ou não... Não... Na verdade... Não convém... Não convém o que é estender... Pelo contrário... Eu vou começar a baixar cada vez mais... Ah... Os... As máquinas de montagem... Porque no futuro... Eu vou ter que passar mais... Mais recursos por aqui dentro... Ah... Agora vamos tipo... Um pouco para baixo... Assim... Até aqui... E pronto... Já tenho muitas... Mano... Já tenho bastantes máquinas... Pelo amor de Deus... Não sei se precisamos de tantas assim... Ok... Aqui é científico militar... Aqui e aqui... Agora... As esteiras... Neste lado... Conseguiu pedir... Se solicitar as esteiras... Só que os... Os robôs ainda estão muito ineficientes... Para eles deveriam trazer as coisas... Ah... Tá... Então... Agora temos que fazer... Todos os insuores de entrada e saída... Não... Eu acho que... Primeiro vamos trazer... Os recursos... Bom... Primeiro tudo a munição... Está aqui... Ah... Então dá para trazê-la por aqui... Até aqui... Não é... Não é difícil... É só passar aqui pelo aço... Por acaso tem aço aqui... Ok... Tem uma passagem de aço... De... Aço... Aqui... Então fazemos assim... E... Assim... Pronto... Agora... Vamos tirar aqui... Ei... Então mais um ataque... É lá o Byter grandão... Só que o Byter grandão é o número mais... Ah... Na verdade... Acho que ele não vai morrer... Ok... Aquilo pode tornar-se um problema... Porque é que eles estão com munição antiga... E... A munição antiga... É que realmente é ineficiente contra o Byter... O Byter quase não sofre dano... Olha aqui uma... Já destruiu uma... Uma das... Uma das turrets... Olha aqui... É uma turrets mano... É uma coisa que tem tipo um bónus... De... De dano... Não... Não... Os bons robôs não... Sou filha da mãe... Destruiu um robô... Destruiu... Fogo... Que mau... Ai... Ah... Bom... Os... O mudo já foi reconstruído... Ah... E agora preciso de turrets... Eu não tenho turrets... Oh que bosta... Bom... Eu lembro... Quando... O que significa que limitava os alva turrets... Aí é que era horrível mano... Porque... Ah... Era muito fácil... Ah... De... Do... Era muito... Fácil... Mano... Eu ia dizer... Era muito fácil dos baitas destruírem... Mas tipo... Que sentido tem isso... Mano... Hoje estou muito abogado... Pessoal... Desculpem lá... Mas a minha mente... Hoje... Não está a funcionar muito bem... Porque também... Hoje estou a gravar com uma certa pressa... Por falta de tempo mesmo... E para não querer falhar a sério... Então... Pronto... Está aí os motivos... Agora... Precisamos é de turrets... Temos aqui 2 turrets... Mas o que eu queria dizer... Há bocado... Sobre o Científico Militar... Era... Mano... Que tinha... Que tinha... Que... Que turrets... Que turrets... Era um dos ingredientes... Do Científico Militar... Que era bem complicado... Mano... Produzir... Porque a turrets... Ela gasta... 20 placas de ferro... 10 placas de cobre... E 10 engrenagens de ferro... O que dá no total... 40 placas de ferro... E 10 placas de cobre... Para... UMA turrets... UMA! Aí a conta tinhas de fazer tecnologia... Tipo... A bomba nuclear... Que... Usa todos os quilos científicos... 5 mil desses... Ia ser tipo... Gastar 5... 5 vezes... Não... 5 mil vezes... 40 placas de ferro... O que... Tipo... Mano... Em cobre... Por exemplo... Era... Não... 50 mil placas de cobre... Para fazer uma tecnologia... Mano... Uma tecnologia... 50 mil placas de cobre... Isso é tipo... Muito... Tá muito... Tá muito forte... Da... Da... Realidade... Mas bom... Vamos continuar ali a puxar... Inclusive... Podemos já tirar... Estas... 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 Eu... 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 Tenho... Aqui mais uma... Mas depois desta... Não há... Até agora não encontramos mais... Mano... Tenho que procurar... Depois tenho que ir à procura de mais... Então mano... Eu preciso do tanque de guerra... Eu preciso de... Torres a laser... Para eu poder sair por aí a fora... Porque por enquanto... Estou meio que... Preso... Olha... O outro se corta... Pescar... Mostra... Eu por enquanto... Estou meio que preso... No... Eu estou preso... Aliás... Estou literalmente preso aqui dentro da fábrica... Porque se eu sair... Os batos vão... Vão me matar... Literalmente... Porque eles conseguem me destruir muito facilmente... Mano... Agora... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Agora como é que eu vou tirar... As... As munições daqui... Porque eu estou com as munições em acumulação... Só que eu vou ter que... Eu vou ter que deixar de acumular essas munições... Depois... Depois eu tenho que mudar isto pessoal... Obviamente... Mas... Agora a gente está um pouco... Um pouco em área de crise... Como se fosse... Conseguir ir daqui até aqui... Direto... Não... Então... Eu vou fazer uma história subterránea aqui... Assim... E assim... Agora vamos a outra... O que é que estão a destruir agora? Oh... Desgraça-me... Está sempre a faltar munição... Agora é tipo... Colapsou tudo... Está sempre a faltar munição em tudo... Mano... Isso sempre... Mas nem sempre acontece comigo... Quando eu não jogo Factora... Eu tenho sempre alguma... Alguma... Área... Alguma coisa... Que eu deixo para depois... E depois eu lhe deixo-me... Tem que ficar indo lá... Colocando... Colocando munições... Bom... Ah... Porque agora acabou... Acabou lá as munições... Então... Acabou... Inclusive... Vai estar chegando quase a destruir... Uh... Terrets... Bom... Pelo menos agora com os robôs... Para reparar tudo... E mais alguma coisa... É muito mais rápido... Muito mais rápido... Agora eu só preciso vir aqui... E pegar o... Nosso baú de munições... E despejar munições cá para dentro... Bom... Eu só preciso na verdade... De... 200 munições... Pronto... E agora... Aqui há... Há... Mas... Mas... Mas nada... Eu acho que eu podia fazer aqui... Um... Um... Ou por estas... Uh... Terrets todas... É porque pessoal... Eu não... Eu costumava sempre... 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 Pôr... As munições... Manualmente... Nas terrets... E pronto... Sério... É um costume meu... Porque também... Eu não tinha paciência... Eu não tinha paciência... Para ficar a pôr... As munições automaticamente... A construir um sistema automático... Só que isso é meio que essencial... Por acaso... Antigamente... Eu nem diria essencial... Mas hoje em dia... Digo sim... Porque... Os biters estão um pouco mais difíceis... Tá... Então vamos... Inclusive... Também tratar deste aqui... Que dá para tirar... Não... Mas dá para fazer assim... Olha que eu vou fazer... Eu vou fazer assim... Passar de um insert para o outro... E agora... Tirar aqui... As munições de cada um... Vou tirar as munições de todas... As... Tarrets... Colocar... Os... Tirar este muro aqui... Que está muito estranho... Colocar os insessores... Para colocar a munição nelas... E... Pronto... Ok... Agora vamos precisar de um post aqui... E aqui... Eu sei pessoal... Que a promessa do vídeo é... É... Fazermos o key científico... O key científico limitar... Mas... Mas vamos... Vamos concordar... Que está difícil... Os biters não me estão muito a deixar em paz... Está difícil mano... Era que eu estou... Não vai dar toda dificuldade normal... Os biters... Podiam estar mais difíceis... Ou podiam estar até mais fáceis... Mas... Eu acho que eles estão bem balanceados até... Eu consegui chegar... Eu tive tempo de chegar nas coisas que eu queria... Tá... Inclusive a gente já acabou... Acabamos agora a pesquisa atómica... Eu vou já por aqui... A pesquisa de torres... A laser... Para que quando a gente tiver o key científico... Ele já começar a pesquisar... Por enquanto pode ficar parada a pesquisa... Eu não tenho outra... Não tenho necessidade de fazer outra pesquisa... Que... Outra pesquisa que... Use key científico 3... Mas que não use key científico mitar... Ahn... Tá... Vamos selecionar aqui... E colocar aqui dentro... Porque tem aqui... Tem aqui um blueprint... Para ocupar espaço... Ahn... Então agora... Vamos para aqui... Não... Falta bastantes... Coisas... Não... De verdade... Já temos aqui a munição... Pronto... Então a munição... Já temos uma delas... Inclusive... Qual é que é tipo... A ordem... É... Munição... Granada... Numa esteira... E muro... Ok... A cada 10 segundos... Ou seja... Isto aqui produz uma a cada 8... Ui... Produz uma a cada 8... Ui... Então eu vou precisar de bastantes máquinas... Bem mais do que eu pensava... Eu vou precisar de tipo... Fazer uma linha inteira aqui... Por causa que eu tenho esta coisa... Esta coisa de máquinas absurda... Aliás... Aqui tem... Ahn... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Tem 14 aqui... Acho que se eu fizer umas 10 destas... Umas 10... Máquinas de montagem... Máquinas de... De... De granadas... Ahn... Vai ser o suficiente... Olha... Dá... Tá... Passamos um pouco para baixo... E passamos para aqui... Pronto... Passamos para aqui... Por todos estes lados... Ok... Agora falta a entrada do carvão deste lado... E a saída... Olha... A saída... Na verdade... A saída podia ser daqui de cima... Deixa eu ver quanto de placa de ferro é que isto usa... De... Ahn... Cinco... Ok... Então eu vou fazer assim... Passar a placa de ferro aqui em cima... Aqui em baixo vai sair a granada... E eu vou colocar tipo... Muitos insersores... De... De... De longa distancia... Muitos insersores... Longos... Ahn... Agora só precisamos de virar isto aqui para baixo... Não peraí... Isto não pode virar para baixo... Então eu vou virar isto para cima... Ou então podemos fazer assim também... E a gente coloca então... Os... Os insersores longos... Aqui e aqui... Daqui também... E daqui também... E pronto... Tá... E agora falta só cá os insersores de... Output... De saída... Pronto... Agora faltam... Os postos... Ahnão... Espera... Os postos... É sério que os postos não chegam ali? Ahn... Não há problema... Eu faço tipo umas fontes aqui atrás... Óh... Faço uma fonte aqui... Aí eu tiro daqui de novo... Meto outra fonte... De energia aqui... E pronto... Agora podemos também... Fazer mais algumas... Assim... E... Aqui... Pronto... Agora... Granadas... Até ali... Pronto... Agora só precisamos colocar... O carvão... Entrada do carvão... Bom... Carvão também não há muito... Ok... A gente... Também já está a ter problemas de carvão... Isso... É uma coisa que eu tenho que me preocupar... Ou seja... Pessoal... No próximo episódio vai ser muito... Ir buscar mais carvão... Ir buscar mais cobre... Ir buscar mais ferro... Ir buscar mais tudo... Bom... Mas a gente já tem aqui... É... A munição... Agora... Já vamos ter também as granadas... Opa... As granadas na verdade... Eu vou ter que dar uma outra trava aqui... Vou ter que fazer assim... Ah... Vai ficar só com um mano... Ou então não... Eu também posso fazer óh... Eu também posso fazer assim... Passar a volta... Não... Esqueçam... Esqueçam... Vai ficar só com um... Não me interessa... Fica um pouco feio... Fica mas... Vai ficar só com isso... Vai fazer o que? Fazer assim... E assim... E agora posso... Conectar... Oitão... Acabaram as esteiras... Oi... Ok... Aqui tem 2 esteiras ainda por acaso... Ainda tem bastante esteiras ali... Tá... Eu vou só tirar aqui as munição... E as granadas... Já podem ficar para dentro... E pronto... Agora já temos a produção de engrenagens... A funcionar... A 100%... E isso... Agora o que vamos precisar... É dos muros... Mas pessoal... Como o vídeo já está quase com uma hora... Então eu vou cortar aqui um vídeo... Reorganizar toda a nossa produção de pedra... E... Eu volto para vocês... Quando estiver pronta... E pronto pessoal... Já terminei... A mini revolução... Aqui da pedra... Não foi nada difícil... Eu só fui lá... E tirei tudo... O que havia... Literalmente... Tudo... Está aqui nos postos antigos... E tudo mais... Ai... Um pouco de pedra... Mas... É pá... Esta mina já está bem... Bem ineficiente... Ela está bem pequenina... E não... Não tem muito mais a oferecer... A gente tem que ir buscar uma mina nova... Mas a gente precisa de minas novas de ferro... De... Cobre... De... Carvão... Então... Realmente os próximos episódios vão ser focados nisso... Primeira coisa vai ser o carvão para não... Não acabar a nossa fábrica... Não morrer... De falta de energia elétrica... Depois disso a gente pode mirar em outras coisas... Como cobre... E ferro... Pedra... Ah... E por aí é vai... Junto com a defesa... Depois disso a gente pode voltar a evoluir... E criar inclusive high tech... E tudo mais... Quem sabe até já fazer... Ah... Até já fazer... Putz... Agora me esqueci... Mas já não lembro... Agora esqueçam... Ah... É pá... Até já fazer os... O high tech... Até já fazer o... A energia nuclear... Lembrei... Energia nuclear... Aliás... Energia nuclear é uma coisa que eu queria fazer já nos próximos episódios... Mano... Não sei se vai ser possível... Mas... A gente vai tentar... Ah... Tá... Vamos puxar aqui para baixo... E pronto... Já temos os muros... Bom... Os muros talvez seja o maior problema deste kit científico aqui... Porque... Mano... Há pouca pedra... Resumindo... Há pouca pedra... Não há pedra nem suficiente para as... Para as fornalhas... Ah... Sim... Sim... Pois é... Pois é... Eu já estou a usar as fornalhas elétricas... Porque... Eu não vou estar a gastar carvão... Que é um recurso que está em falta... Há... De uma... Ali no... No... Na pedra... Se bem que... Se bem que... Para produzir pedra... Tijolo de pedra no caso... Se bem que... A fornalha elétrica... Também gasta carvão indiretamente... Já que a nossa fonte... Elétrica... É... O carvão... E tipo... A energia nuclear... Ela não... Ela não usa carvão... Ela não usa... Ah... Nenhuma... Então por isso é que eu estava a querer formar a energia elétrica... Para a gente não gastar tanto carvão assim... Ah... Não usa mesmo nenhuma... Eu acho que não usa mesmo nenhuma... Assim... No processo... Não... Só... Se me engano a única coisa que usa... É... É ferro... É ferro... E ferro... Atualmente usa carvão... Só que é de uma outra mina... Então... Por enquanto está de boa... Tipo... Eu fazer energia nuclear... Talvez ruxar a energia nuclear... Não fosse uma má ideia... Ou talvez fosse... Porque... Isto aqui é caríssimo... Eu ainda preciso de concreto... Ok... Concreto... Eu preciso de... Isto aqui... O que... Bom... Também não é impossível... É só juntar a minério de ferro... Que... Isso... Pode-se por exemplo... Arranjar aqui em cima... Minério de ferro... Pedra... Arrgh... Minha de ferro e pedra... Mano... O problema é que não há uma mina de ferro... E uma mina de pedra... Perto uma da outra... Mano... Só uma mina de ferro aqui... E depois... Aqui... A pé... Não há... Um... Um... De ser de pedra... Oh meu Deus do céu... Mas enfim... Pessoal então... Acho que eu vou ir por aqui... Porque a gente já terminou... O kit científico... Nem sei onde estou... Eu já devia estar lá no kit científico... A ver os... Os kits científicos... A serem produzidos... E não... Estou aqui no... No... No blueprint... A fazer nada... A ver... A ver... A ver os... Sim, sim, sim. Sendo que eles não tem incisores sequer. A sério mano, eu sou um bocado burro. Vamos colocar aqui os incisores logo e estamos a andar com isto tudo. Falta aqui incisores também deste lado. Olha, deste lado não aposto, que é uma maravilha. Agora, incisores longos e já vai começar a produzir deste lado agora também. Os incisores longos. Então, ok, aqui eu puse errado. Pronto. E agora vamos pôr os incisores para tirar. Não, esqueci-me que são incisores longos para tirar. Pronto, tirar aqui estas duas máquinas também. Desta, desta e também desta máquina aqui. Ok, agora a mesma coisa desta máquina. Desta aqui e desta, todas estas outras. Pronto. Agora só falta... Ixi Jesus, peraí, 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 peraí. Tem um problema, tem um problema, tem um problema. Tem um problema. Isto está tudo mostrado, isto não pode ir mostrado. Até já caiu o kit científico militar aqui. Ok, ok, ok. Isto está errado. Tá, a primeira coisa é trazer a outra esteira do kit científico militar cá para baixo. Inclusive, eu provavelmente vou ter que usar o mesmo método para as próximas salas, kit científicos. Para o kit científico de produção e para o ultimate science pack. Ah, agora já não é high tech. Agora é ultimate science pack. Ou o último kit científico. Então, pronto, então vamos precisar, vamos precisar, não, peraí, vamos concluir o meu raciocínio, pessoal. Que é, tipo, se o espaço, o espaço que há aqui, se eu quero fazer isto entre as linhas do ferro, com as linhas do ferro a passarem aqui, eu tenho que fazer exatamente como eu fiz aqui. Então eu vou tentar andar sempre a misturar os kit científicos uns com os outros e a fazer sistemas para separá-los. Não é um problema, não é? Não é um problema, dá para fazer isto aqui, ó. Pronto, está feito. Agora colocamos aqui, ah, left, é left? Não, não, é right. Aqui, assim, aqui é left. Pronto, e agora vamos para aqui o kit científico... Opa, não está ao contrário. Ah, sim, aqui está certo. Ok, agora pômos assim, ó. E pronto, o kit científico militar vem num e o 3 vem no outro. Pronto, e pronto. Agora, para distribuir nestes laboratórios é que vai ser... É um bocado complicado, porque eu vou ter que começar a fazer instruções deste lado, ó. Assim. Então, hoje eu tenho que fazer assim, com 3 esteiras aqui deste lado. Também, outra esteira aqui deste lado. E a última esteira tem que vir de cima, porque senão não dá para passar. Ai, pera, é ok, eu preciso de coisas. Espera aí pessoal, eu já volto. Pronto, fui buscar mais 3 subterrâneas que a gente já não tinha. Tá, agora eu quero fazer aqui uma coisa. Isto tem, isto tem uma coisa que está a me incomodar um bocadinho. Que é... Vamos só programar isto aqui. Porquê? O que é que está a me incomodar? É o seguinte pessoal. Ah, tem... Isto está uma conta errada. Se subir 1 para cima, aqui o kit científico 1 e 2. Isto vai ficar muito melhor, porque eu posso... Deixar isto um pouco mais sensato. Não, eu posso deixar isto um pouco mais bonito, aliás. Ah, olhem aqui, ó. Posso fazer assim, ó. Deixar espaço para passar as 3 esteiras por aqui pelo meio. Só que não dá para passar 3 esteiras aqui pelo meio. Pois. Ah, sério, mano. Não dá para passar as 3 esteiras aqui do lado para aqui. Então, faço o que, mano? Como é que eu vou fazer isto? Só se eu trouxe a próxima em posteiro. Também serve. Ah, porque eu tenho que trazer as 3 esteiras dos outros 3 kit científicos, que são o do Ciência de Produção, o Militar e o último kit científico. Ultimate Science Pack. Tá, então vamos só programar isto. Assim e assim. E pôr... Qual? É o 1 ou o 2 que eu tenho que pôr? Ah, tanto faz. Ah, não, peraí. Eu tenho que vir para ali também. Pois é, pois é, pois é, pois é. Já não estava a me lembrar como é que estava feito este sistema. Pronto, agora a gente faz assim e assim. Assim, na verdade. E pode ser assim. E assim e assim. Pronto, não vai dar. Eu acho que eu troquei, mas... Os lados, mas isso não é problema. Tá, então... Se eu vou ter que trazer isto de cima, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Trazer os coisas todos de cima. Por aqui. Ah, peraí. Tenho que fazer assim. Vou pegar aqui o 3 e dar espaço para passar 3 esteiras. Aí a gente vai passar 3 esteiras aqui. Assim. É por aqui que vai vir o kit científico comunitário. Então é por isso que eu já estou a construir todo o sistema. Para quando, por exemplo, for construir o... Os outros kits. Quando for construir... Quando eu for colocar aqui... Quando eu for colocar aqui... Os outros kits científicos, o de produção e o último. E o ultimate science pack. Eles... Pronto, já vai ter uma infraestrutura construída. Tá, então agora... Aqui no caso da divisão, eu tenho que fazer a divisão um pouco mais para cima. Tenho que fazer a divisão aqui em cima. Colocar a left, right. Science pack tree. Assim... Assim... Ok. Não, peraí. Na verdade está ao contrário. Tenho que fazer assim, ó. Pronto. Peraí, inverter. Porque eu quero o kit científico comunitário neste lado aqui, ó. E eu quero isto um mais para baixo. Então, gente, peraí. A gente faz assim, assim. E assim. Pronto. Bem melhor. Pronto. Já vai ter o militar de um lado. E o 3 do outro. E agora só falta conectar o militar aqui. Ah, não, não. Eu vou precisar disto um ou mais acima mesmo. Sabem porquê? Porque eu vou precisar de colocar uma história subterrânea aqui no kit científico 3. Outra aqui no... 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 Na placa de ferro. E fazer assim, ó. Uma conexão... Direta. Porque a gente... É para conectar o kit científico militar. Pronto. Agora, a gente vai fazer um... Oi? Porque está aqui o kit científico 3. Não é para estar aqui o kit científico 3. Ok. Agora a gente só tira... A gente só tira estas... 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 Ali atrás. Começamos a fazer as deste lado também. Podemos fazer assim. Assim. E assim. Bem simples. Aí a gente mete um underground aqui pelo... Pelo kit científico 3. E pronto. Agora só podemos direcionar o... O militar. Que vai ser... Na última. Prontinho. Na verdade ele está tipo... Ao contrário. Era para ser aqui. Mas eu não consigo pôr um separador aqui. Então... Vai ficar assim. Agora a gente só precisa de mais... Que se eu fico limitar. Que eu vou... Eu vou pelos diretos nos laboratórios. Pronto. Com o kit científico 3. E o... 2. E o 1. Ah falta... Falta energia nos extensores. Ok. Isso é... Fácil de resolver. Pronto. Pronto pessoal. Desculpem lá pelo vídeo. Está a ficar tão longo mano. Quase 40 minutos. Mas é que eu tinha que terminar isto. E como eu disse. Mas esta série. Ela é mais relaxante. Ela não vai ser com tanto, tanto, tanto. Tantos aos cortes. Quanto... A série passada. A série de... Comodos. Mas é isso pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se gostaram do vídeo. De inscrever-se no canal. Dá-te para o sininho. Para receber as notificações. De novos vídeos aqui do canal. Comenta abaixo dos comentários. Partilha com os vossos amigos nas redes sociais. Que isso ajuda de mais um canal. E é isso pessoal. Até ao próximo episódio. De... Falcório. Sim. Valeu e falou.